Só podia ter sido uma sexta-feira 13, né? Canal Buenas Ideias não é supersticioso, mas sexta-feira 13. Aliás, talvez eu devesse estar fazendo essa pílula no domingo de 15 de dezembro agora, né? Porque foi numa sexta-feira, dia 13 de dezembro de 1968, que o Brasil realmente mergulhou no túnel profundo, escuro, sombrio, horroroso da ditadura. Foi a assinatura, você sabe, do AI-5. AI-5 eram os atos institucionais, que deveriam chamar, na verdade, atos inconstitucionais, né? Foi a fórmula como o chamado Comando Supremo da Revolução de 1964, do golpe militar de 64, encontrou pra legislar. Legislar fora da lei, né? Então, teve o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, eles sabiam contar. E o AI-5. O AI-5 foi o pior e o mais nefasto de todos, não é? Ele foi assinado no dia 13, porque a história começa, na verdade, no dia 2 de setembro de 1968, quando um deputado, Márcio Moreira Alves, fez um discurso sugerindo que os brasileiros de bem boicotassem a celebração do 7 de setembro, daquele ano de 1968, em função dos desmandos do governo militar. E fez mais. Ele sugeriu, baseado na peça Lisistrata, né, do Aristófanes, que as mulheres dos militares e namoradas de militares não namorassem mais os militares, enquanto o exército fosse um valha-couto de torturadores, um valha-couto de torturadores, como tinha virado, né, o exército brasileiro naquele momento sombrio da história do Brasil, né? Aí o ministro da justiça, ministro da justiça, né, numa ditadura militar, né, um tal Luiz Antônio da Gama Filho, que evidentemente está enterrado hoje sob sete palmos, deveria estar numa cova mais rasa, ele exigiu a punição do deputado. Mas pro deputado ser punido, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado tinham que aprovar. O Congresso e a Câmara não aprovaram no dia 12 de dezembro, né, meses depois, por, sei lá, 200, anotei aqui em algum lugar, mas foi um placar bem elevado, 260 votos contra 130, uma coisa assim, não interessa. O fato é que eles, interessar, interessa, mas, entendeu, o contexto era esse, eles não permitiram a punição ao deputado. E aí o Costa e Silva, né, o nefasto Costa e Silva, que também está enterrado, também está em cova rasa, assinou esse decreto, esse AI-5. Só que é o seguinte, não foi só ele que assinou, né, meu chapa, teve 20 assinaturas, isso as pessoas esquecem. Por exemplo, o Delfim Neto, o Delfim Neto, que ainda está aí, vivo, dando palpite, de vez em quando é que assim, ah, o Delfim Neto, assinou o AI-5, história universal da infâmia, pro gordaço, pro gorducho do Delfim Neto, que tem, dizem que tem 30 mil livros, uma vez, inclusive, tinha um livro reservado pra mim, num sebo, e ele foi e comprou antes, né, estava reservado pra mim, ele roubou, roubou, de certa forma, o meu livro. O Diário da Navegação, de Pedro Lopes de Souza, do Martim Afonso de Souza, eu nunca perdoei, nem perdoarei, e por várias outras coisas. O Delfim Neto, o Mário Andreaza, aquele que te comeu atrás do armário Andreaza, ministro dos transportes, que pá, não vou nem falar, o Jarbas Passarinho, piu, 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 20 deles assinaram, 20 deles, tem que dizer o nome de todos, o Edmundo Macedo Soares, que era primo da tal Lota Macedo Soares, que era namorada da Bishop, da Elizabeth Bishop, que agora querem homenagear na Flip, né, cara. Cara, a ditadura é ditadura. O AI-5 foi a mais negra entrada do Brasil na ditadura daquela, né, porque em 37 foi ainda pior. Ele dissolveu todas as liberdades civis, ele tinha o poder de dissolver o Congresso, ele suspendeu os habeas corpus, ele acabou com todas as garantias constitucionais, ele virtualmente institucionalizou a tortura, ele permitiu a plena existência da censura. E aí tem canalhas, tem canalhas, cachorros, que ainda defendem isso. E aí surge esse fritador de hambúrguer, esse fritador de hambúrguer, surfista calhorda, não surfa uma ova, né, e ainda quer ouvir Beatles, né, falando, ah, não se assustem se voltar o AI-5. Não vai voltar o AI-5, cara. Não vai voltar o AI-5, nem... Não vai mesmo. E aí o tal Paulo Guedes, né, o posto de piranga, ah, não sei o quê, o contexto dele foi bem diferente, né, foi bem diferente o jeito que ele falou. Mas citou essa palavra, citou o AI-5. Então é o seguinte, citou o AI-5, não tem desculpa. Não tem desculpa. Aliás, o canal Buenas Ideias, sempre equilibrado, sempre ponderado, sempre a favor da liberdade, sempre a favor da democracia, sempre a favor da decência e da dignidade, já está na sua campanha de depuração. Então antes de fazer qualquer comentário, pense bem, porque tu vai pra rua do canal. Pra rua. Porque sim, é uma decisão democrática. Democrática, né. O canal Buenas Ideias defende a democracia, e vai defender sempre, a não ser que a democracia seja usada, o direito de opinião, pra combater a democracia. Aí não dá, né, meu chá? Aí não dá, né. Mas é isso, né, falando sério, o momento em que o Brasil passou, né, treze, dia sexta-feira, treze de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito, o Eduardo Buenas já estava vivo, já era quase velho, né, eu me lembro bem daquele momento sombrio, né, pré-natal, o neguinho fazendo as compras, assim, né, fazendo de conta, classe média alta, que da onde eu vim, fazendo de conta que não tinha acontecido nada, mas aconteceu, foi muito terrível, e não vai voltar a acontecer. Não vai voltar a acontecer. Tu vai fritar teus hambúrguer, tu vai pegar as tuas ondas merreca e cai fora, de preferência do país, né, se bem que tem gente que te elegeu, mas tudo bem, no canal Buenas Ideias tu não fez nenhum voto. Então tá, boas festas, que já estão quase chegando o ano, bom dezembro, né, e não viveremos mais esses tempos sombrios, embora sejam tempos meio bicudos, esses que vivemos, né. Um beijo, cheio de amor, conhecimento e transcendência. Tchau.